Quais será que são as ações mais indicadas para 2021? Para a pessoa que simplesmente criou a carteira mais rentável de 2020, hein? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Bernardo Pascovich, fundador do IEB, que dá nome aqui ao canal, um buscador totalmente gratuito e online para você encontrar e comparar os melhores investimentos. Aqui no YouTube estamos fazendo uma série incrível com os maiores especialistas do Brasil, perguntando para eles quais são os investimentos para 2021. E hoje eu vou conversar com o Pepa, economista-chefe da Nova Futura, e o Pepa é o cara com a melhor carteira de renda variável de 2020. Você não precisa anotar absolutamente nada desse vídeo, só presta atenção aqui e fica até o final. Depois eu vou te contar como você recebe um e-book gratuito do IEB com o resumo de tudo o que está sendo falado nessa série. Agora com vocês, Pepa Silveira, economista-chefe da Nova Futura e responsável por uma das carteiras mais rentáveis do Brasil. E aí, Pepa, tudo bem? Tudo bem e você? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui nesse canal que difunde muito conhecimento de investimentos, o que para a gente é a meta. A gente quer ver o conhecimento de investimento bem difundido na nossa sociedade. Legal, legal. Obrigado você pelo tempo, pela oportunidade, pela sua disponibilidade em conversar com a gente. Pepa, a ideia aqui é a gente falar um pouco sobre ativos para 2021. Esse começo de ano agitado, né? Turbulento, muita instabilidade, enfim, um pouco na esteira que a gente viu em 2020, mas também muito otimismo, né, Pepa? Muita gente aí esperando uma recuperação das economias globais, setores muito afetados pela pandemia, planos econômicos, etc. Então, antes da gente falar de ativos, primeiro, qual que é a sua visão, Pepa, para 2021, para ativos de Bolsa de Valores? É uma visão predominantemente positiva para os investimentos. Eu, assim, eu me aferro, eu me prendo, eu me ancoro à ideia de que a pandemia, em algum momento desse ano, nós não sabemos qual é, vai ser controlada na maior parte dos países via vacinação. me prendo também à tese de que as variantes não vão ser capazes de burlar a nossa barreira vacinal. Então, o que surgir, novos vírus aí, vão ser amparados pelas vacinas disponíveis. Em função disso, o quadro de lockdowns, de quarentenas super rígidas que a gente teve, se alternando em diversos países ao longo dos últimos 12 meses, que estão fazendo 12 meses agora, um pouco mais, um pouco menos, dependendo do país, esse quadro vai ficar, vamos dizer, descartado em algum momento do ano. Eu estou pensando ali para agosto, setembro, a maior parte do mundo aberto e livre do risco de novos lockdowns, a partir das vacinas. Se isso é verdade, esse cenário também vai ser bastante impulsionado, amparado pelos pacotes econômicos que os países avançados fizeram para dar suporte às suas economias. A gente vai continuar vendo o quantitative easing, ou seja, os bancos centrais empurrando dinheiro para as suas economias, e as taxas de juros muito baixas. Então, nós devemos ter uma taxa de juros muito baixa, uma expectativa de melhora razoável para a economia, ainda que com um ritmo bastante diferenciado país a país. Mas, à medida em que o tempo for andando, a janela de tempo que for avançando para cima de 2022 já vai pegar taxas de crescimento, com níveis de produto e de renda muito superiores aos de 2020, que foi o momento mais danoso para a renda e para a produção global. Eu acho que o Brasil caminha nesse cenário. O que o Brasil pode fazer para estragar esse cenário global? É isso que eu ia te perguntar justamente isso. e eu ia te perguntar o que pode tirar o seu sono em 2021, no Brasil ou fora? Mas o que te preocupa em 2021? Eu acho que é Brasil mesmo. Se esse cenário lá de fora, o que me tira o sono é a possibilidade desse cenário lá de fora não se verificar por algum motivo, por algum desastre, pelo fato das variantes serem mais rápidas, que é a nossa capacidade de vacinação, por conta de algum outro incidente que não está, evidentemente, no horizonte, que a gente chama de cisne negro. Mas aqui no Brasil, com certeza, a gente nunca pode desprezar a capacidade que os nossos dirigentes políticos têm de criar alguma novidade que estrague... Estragar tudo, né? Uma capacidade ímpara, né? Mas isso faz o risco flutuar. Então, eu acho que a gente vai continuar ainda, para usar o termo técnico, bem descontado em relação ao resto dos países emergentes, porque nós temos uma dívida muito alta em relação a todos, porque nós temos uma capacidade muito grande de sermos originais em criar problemas e sabotarmos a nossa trajetória. Então, a gente vai ter um ano favorável para o Brasil. Em que sentido? Esse cenário de juros baixos, de crescimento, na maior parte dos países avançados, coloca muitas possibilidades nos países emergentes. Os países emergentes tradicionais, como o Brasil, como o México, como a África do Sul, que foram muito deixados de lado de 2017, 2018, 2019, 2020, para países emergentes com outro perfil, com perfil mais tecnológico, como o China, Hong Kong, Taiwan, Coreia. Você teve uma mudança do destino dos grandes investimentos diretos e de bolsa no mundo. Tanto é que o Brasil perdeu a participação no índice MSCI, que é o índice calculado pelo banco Morgan Stanley, que mede o peso das ações mais negociadas no mundo, e no mundo emergente. O Brasil perdeu a participação, porque os investidores deixaram de vir para cá e alguns tiraram o dinheiro. E, a partir do ano passado, esse ciclo mudou. As commodities começaram a subir, os países emergentes passaram, emergentes tradicionais, passaram a ser vistos como um destino positivo para investimentos. Mas o Brasil recebeu uma montanha de dinheiro em dezembro, recebeu dinheiro em janeiro, e eu acho que esse é um ciclo que mal começou. As commodities devem continuar subindo no mundo, o Brasil deve continuar atraindo a atenção dos investidores estrangeiros, e eu acho que essa é uma tendência a se manter ao longo do ano. Agora, nós temos muita coisa para discutir. Tem um problema fiscal no Brasil, você tem um problema muito ligado ao gerenciamento, à condução da pandemia dentro do Brasil. Não sei como é que vai ser, o processo de vacinação até agora está muito obscuro, e a gente depende disso para fazer cenário. Mas, de maneira geral, eu vejo a Bolsa como um beneficiário, as ações da Bolsa como beneficiárias desse cenário positivo no mundo. E aí, entrando um pouquinho mais em ativos específicos, então. Como eu falei no começo do vídeo, você é o responsável por uma das carteiras que mais valorizaram nos últimos anos no Brasil. Então, primeiro, parabéns pelo ótimo resultado. E o que você pode falar um pouquinho de ativos, talvez algumas queridinhas suas, alguns setores, alguns ativos individualizados. Lembrando que nada aqui é uma recomendação de investimento, apesar de você ter todas as certificações. Mas o que você pode comentar um pouco para a gente de ativos que vale a pena as pessoas ficarem de olho ou, eventualmente, investirem em 2021? Olha, por ter essa visão a respeito do mundo e de como o Brasil se beneficia disso, as ações ligadas a commodities, inevitavelmente. Então, se você pegar empresas de mineração, petróleo e gás, siderurgia, elas tendem a ser as principais beneficiárias. Eu também andei pensando, olhando o movimento de dezembro e conhecendo um pouco da forma como os gringos operam o mercado brasileiro. Eles gostam, ao chegar aqui, comprar empresas grandes, que têm um tamanho, que têm uma liquidez, que sejam empresas conhecidas, que eles já negociaram, negociam lá fora. Então, eu imagino, sim, grandes bancos brasileiros podem ser um target importante para os brancos, para os investidores estrangeiros. Então, eu acho que, assim, nessa primeira olhada, trazendo o que o mundo coloca de positivo para o Brasil, eu veria tudo o que é relacionado ao superciclo de commodities, ou esse movimento de alta, forte de commodities. Então, a gente teria óleo e gás, petróleo e gás, empresas do setor de mineração e siderurgia, e, então, bancos. São esses os setores que eu colocaria como privilegiados. Além disso, eu tenho olhado com muita cautela, com muito cuidado, cuidado no sentido de que, observando e tentando aproveitar alguma coisa dentro disso, os setores domésticos brasileiros que podem apanhar menos, digamos assim, ao longo de qualquer chacoalhão e que têm um desconto maior. Então, eu mantenho na carteira empresas do setor imobiliário que sejam bastante resistentes do ponto de vista financeiro, que têm um baixo endividamento, que têm entregado o volume de lançamentos que se comprometeu a fazer, que têm tido boas performances. Então, o setor imobiliário, as grandes empresas, as empresas que têm condições de aproveitar esse ciclo de confusões que nós fizemos nos últimos trimestres, para crescer, para aumentar a sua participação no mercado. E o outro setor é o setor de varejo eletrônico, inevitavelmente, que é outro setor que, com todos os problemas que nós tivemos ao longo dos últimos meses, acabou crescendo, aumentando a sua participação de mercado, seja porque se beneficiou, de maneira geral, do auxílio emergencial, que turbinou a renda das famílias durante dois trimestres do ano passado, seja porque aumentaram a sua participação no conjunto do varejo, pelo fato de terem plataformas robustas de negociação eletrônica, de e-commerce, e que acabaram aumentando o que a gente chama de share, sua participação de mercado de fato. Então, são os dois setores domésticos que a gente traz aqui. Então, consolidando, para olhar ao longo desse primeiro semestre, pelo menos, seria petróleo e gás, mineração e siderurgia, grandes bancos e empresas do setor imobiliário e do varejo eletrônico. Dando um pouquinho o nome aos bois e até pegando a carteira de vocês de fevereiro, é exatamente isso que você falou, é óbvio, mas então tem Vale, Petrobras, CSN, aí de mineração e siderurgia, Petrobras, óleo e gás, Cozã, Cirela, Via Varejo, e aí bastante banco, não bastante banco, mas Bradesco, BTG, B3, que não é banco, mas é setor financeiro, e Ambev. Ambev, que é uma empresa resiliente, é uma empresa de gringo, é um dos maiores caixas do Brasil. Se você for analisar o risco dela, o risco dela é real, é só o real, não tem outra coisa a não ser isso, ela não tem dívida, não tem nenhum tipo de investimento desconhecido, é uma empresa muito limpa, então, é uma empresa que na hora que o mercado fica mais nervoso, ela acaba servindo como destino daquele voo para a qualidade, do Flight Quality, ela é o Quality que todo mundo procura na hora da confusão. Posso trazer umas pimentas aqui para você? Fique à vontade. Primeiro, eu achei legal essa ideia do super ciclo de commodity, enfim, é algo interessante que muita gente comenta, agora pensando um pouquinho naquela, a gente teve mais forte em novembro, dezembro, a rotação de ações, então saia um pouco de empresas que foram muito bem em 2020, por conta, seja da alta do dólar, seja do varejo eletrônico e pandemia, etc, migrando um pouco para empresas muito descontadas, ou não necessariamente descontadas, mas que estão muito atrás ainda na recuperação. Então, por exemplo, pimentas aqui, shopping centers, administradora de shoppings, turismo ou aéreas, ou Embraer, que não é aérea, mas é setor aeronáutico diretamente, como que você vê um pouco essas empresas, ou essas ações que estão muito atrás, ficaram muito atrás, e ainda não tem uma certeza, quando que os shoppings vão reabrir por completo, quando que as companhias aéreas, produção de aviões, etc, turismo, CVC, mas como que você vê um pouco essas ações de possível rotação? Olha, assim, primeira coisa em relação às aéreas, eu, na minha escola, já é um pouco mais antiga, uma das coisas que se proibia era aéreas. A gente tem lá, na nossa infância, o pai ou a mãe falam, esteja em casa, oito horas da noite, ponto, não se discute, não tem porquê, é porque sim, ponto. Aéreas era mais ou menos assim, se você for olhar, o porquê de aéreas ser assim, ela trabalha com um produto que não é estocável, você não estoca um assento de uma viagem que foi realizada sem ninguém ali, você não pode vender esse assento depois, depois que o avião foi, não tem mais, esse assento perdido é um assento e ponto. As empresas aéreas, elas têm um equilíbrio muito sensível nos resultados delas, elas têm custos operacionais elevadíssimos, e tem uma flutuação da receita muito grande, dada pela renda das famílias, dada por tudo isso. Eu vejo uma escola que procura evitar de qualquer maneira colocar aéreas no portfólio dos seus clientes, isso evidentemente traz muitas oportunidades, você pega aquele papel que está super descontado, que caiu demais, e fala, vou dar uma especulada nisso, vou colocar alguns reais nisso, então, como eu não faço isso para os meus clientes, eu não estou aqui para buscar as oportunidades para aquela parcela do dinheiro que está mais no risco, que o cliente pode efetivamente despejar ali sem peso na consciência, eu prefiro não pensar nisso para não ter nenhum tipo de tentação, é uma disciplina interna, como a gente tem um universo muito grande para olhar, ainda mais agora que tem BDR, eu prefiro ficar fora dessa, de verdade. Então, as companhias aéreas, eu não posso dizer isso, Embraer já foi uma das melhores empresas brasileiras e saiu um pouco abalada da aventura com a Boeing, eu achei a aventura da Boeing muito ruim, eu sinceramente achei muito ruim, foi uma fusão que ia prejudicar no final o acionista da Embraer, porque quem ia ter o mandato integral, em uma situação que para mim não parecia muito equânime, era o acionista da Embraer em detrimento da suíte da Boeing, eu achei aquele comportamento ruim, e eu que sempre fui um alocador em Embraer, como a melhor empresa de tecnologia brasileira, líder no seu mercado, com vasto potencial, em qualquer mercado que você, em qualquer segmento que você olhar dela, as empresas de aviação regionais, com aparelhos menores, já era uma tendência lá atrás, isso se confirmou agora, então eu quero ver a Embraer se reposicionar em torno dessa nova situação, sem a Boeing, num cenário melhor, eu acho que isso vai demorar um pouquinho, eu não vejo isso para agora, mais uma vez, evidentemente, muita gente pode tentar se antecipar a esse movimento, olhando para 2022, com o mercado normalizado, mas isso vai implicar em muita volatilidade para a carteira de ativos, então é um papel que eu gosto, mas eu acho que ele precisa se aproximar um pouco mais, na janela de tempo, de um mundo normalizado, digamos assim, em termos dos planejamentos planejamentos de investimento das companhias aéreas no mundo, vamos ver o que sobra das companhias aéreas, e o que elas vão demandar de investimento, eu ainda não consigo ter isso muito claro na minha cabeça, então eu deixo ela ali, ela fica sempre sendo observada, mas eu preciso entender o horizonte de médio prazo um pouco melhor, e para o fim, as empresas do que a gente chamou de reopening, de reabertura, de fim da pandemia, e a turma vai para lá, opa, e tal, e tal, e uma delas é o segmento de shopping center que você citou, teve também o segmento de empresas de concessionárias de rodovias, o que mais que a gente tem? Aqui no Brasil é basicamente turismo, CVC e tal, etc. Eu acho que ainda é cedo para pensar em reopening, em reabertura, sobretudo porque eu acho, o meu cenário macroeconômico aqui é de uma contração razoável, agora no primeiro trimestre e o mercado não tem uma contração em média na cabeça. Se você pegar os economistas e analistas de mercado, a maioria não trabalha com uma contração no primeiro trimestre de jeito nenhum. E trabalha com um potencial contração no segundo trimestre também, o que daria um primeiro semestre todinho de contração. isso pode embaçar a visão do mercado em relação ao reopening, sobretudo com uma nova variante circulando por aí e sem gestão na área de saúde do Brasil, sem gestão mesmo. Aqui não é um juízo de valor, aqui é o analista que está falando. Claro, claro. Não vou pegar o dinheiro do meu netinho e colocar em reopening agora porque, olha, vocês não me apresentam um plano de reabertura legal que seja factível, então se vocês não me apresentam eu não vou entrar em reopening. Simples assim, não dá, não dá para pensar nisso. Então, em primeiro lugar, eu acho que a vida de shopping center, de empresa de viagem não vai ser fácil. Primeiro, porque nós vamos estar sujeitos a grandes fechamentos ao longo de fevereiro, março, abril e talvez maio. Sobretudo porque essa nova variante da Covid-19 ela é mais infecciosa, ela é mais contagiosa. Então, ela pode dar um susto legal em prefeitos e governadores que não estão fazendo boa gestão. Então, eu fico cauteloso, eu não vou entrar nessa para dar um tiro no escuro. Não dá para a gente... Quando a gente faz alocação de ativos, a gente não pode apostar tanto, a gente tem que condicionar essas apostas, digamos assim, as nossas crenças, os nossos beliefs de investimento em algumas condicionantes que sejam palpáveis. E não me parece palpável que a pandemia já esteja sob controle no Brasil, não quando todos os números estão subindo fortemente, o número de casos novos, o número de internações, o número de óbitos. Então, isso pode fazer com que o setor conviva, ou se esses setores convivam com novas quarentenas. E, por fim, o que abala também o setor, e é importante a gente lembrar, é, primeiro, a renda das famílias vai ainda ficar lá embaixo ao longo desses dois trimestres, então, eu acho que viagens e compras não vão ser coisas assim tão fortes como se imaginava, pelo contrário, e vão estar ainda sob efeito de um auxílio emergencial que vai demorar para vir, se é que vem, mas deve vir. E, por fim, não menos importante para os shoppings, a gente vai estar sob o signo de um mercado mais dominado agora pelo e-commerce do que era um ano e meio atrás, porque depois que você entra, talvez você não volte com a mesma intensidade para o comércio presencial, não na maior parte das coisas. e eu gostaria de ver, sinceramente, os resultados de shoppings de dezembro para ver como é que estão as ocupações. Aí é um problema anedotal, é baseado na minha experiência própria. Eu ando em dois ou três shoppings de São Paulo e o que eu vejo é um número cada vez mais agressivo de lojas fechando dentro do shopping. Isso reduz o valor dos aluguéis que os shoppings recebem e isso reduz a renda esperada para o futuro, porque a medida que você tem mais vacância, o aluguel futuro pode cair também. Então, eu mantenho a parte de shopping um pouco, um pouco não, bastante sob cautela, porque vai sofrer ainda, pelo menos, mais um ou dois trimestres até as coisas começarem a voltar lá no segundo semestre. vamos ver quando o mercado vai se entusiasmar de novo pelo setor. Pepa, foi demais, acho que você deu uma aula de experiência de sabedoria e de calma. Vamos ver se dá certo, vamos ver se dá certo. Mas acho que muita gente vem falando vai ter vacina, vai ter reabertura, então o shopping vai bombar, aéreas vão bombar, turismo vem com tudo, e acho que você trouxe uma ponderação muito maior, inclusive para o primeiro semestre, que deve continuar tudo bem pressionado. Então, super legal, obrigado pela sua participação, obrigado pelo seu tempo mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho e vamos marcar mais vídeos no futuro. Eu que agradeço bastante o convite muito gentil de participar aqui no seu canal que está bombando, como sempre. Pô, quando o cara com a melhor carteira de 2020 fala, a gente tem que abaixar a cabeça e aprender. Então gostei para caramba do que ele falou de ciclo de commodities e de primeiro semestre bem difícil em 2021, mais do que eu imaginava e do que dizem por aí. Agora você precisa clicar no primeiro link aqui embaixo na descrição do vídeo para deixar o seu e-mail de graça e receber o e-book do Yub com as ideias, tudo o que está sendo dito de mais importante nessa série de melhores investimentos para 2021. Assim você não perde absolutamente nada do que foi dito nos outros vídeos. Clica aí agora, de graça, deixe seu e-mail para receber o e-book. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço, tchau!